Eu acho que o grande desafio dele é defensivo. E esse foi o grande desafio de todos os outros treinadores, desde o Jorge Jesus. O Flamengo, com o Jorge Jesus, ele conseguia ter uma capacidade defensiva porque ele tinha muita intensidade no campo do adversário. Ele tinha um pé de pressiona como nunca vi. E isso era o começo da marcação do Flamengo. E desde 2019 o Flamengo não conseguiu mais sustentar, tanto é que o Rogério Senna quebrou demais a cabeça para acertar o sistema defensivo. Ele chegou a botar o Eliarão como zagueiro, botou o Diego como primeiro volante. Tentando, ao mesmo tempo que você... O desafio desse Flamengo é você ter um encaixe defensivo sem abrir mão do seu talento com a bola no pé. Só que depende muito de uma capacidade física dos jogadores. Então tem que ver o que o Flamengo vai conseguir entregar fisicamente para o São Paulo sem tempo de treinamento. Ele vai entrar no ritmo frenético da temporada. Terminando. Tentando.